Olá, meus amores! Vou fazer aqui com vocês esse boutique aqui, ó, que é uma gracinha, né? Uns falam que é a boutique torcida, outros falam que é a boutique abertinho, porque a gente pega ele aqui assim, ó, e abre assim, tá vendo? Pra ele ficar bonitinho, ó, a gente dá uma mexidinha aqui na abertura, ele fica assim, bonitinho, com esses biquinhos aqui, e algumas meninas vêm me perguntando como é que eu faço esse boutique abertinho, que elas não estão conseguindo fazer. E vou dar também a dica de como fazer esse nolzinho, ó, com esse biquinho, tá vendo? O biquinho aqui, ó, tá? Vou dar a dica de como eu faço esse nolzinho pra poder fazer o acabamento do meio, tá bom? Então, pra fazer esse boutique aqui, eu usei duas fitas, uma lilás e o fundo preto, né? E o acabamento eu fiz com a cor do fundo, pra poder dar esse realce aqui. Então, eu achei que ficou uma gracinha. Se você estiver gostando, se você estiver gostando do vídeo, vocês deixam like lá no vídeo pra mim, tá? Então, vamos ao material e o passo a passo pra poder fazer essa gracinha. Vamos colocar ele aqui. Ó, eu vou usar quatro pedaços de fita de gorgurão com trinta e dois, trinta e dois centímetros. Trinta e dois, tá? Tá aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Trinta e dois centímetros, tá aqui, ó. Tá? Trinta e dois centímetros, então, trinta e dois de cada, tá? Então, são quatro pedaços com trinta e dois centímetros. Enfim, e pra fazer o acabamento com o nolzinho, eu vou usar a fita também de gorgurão número nove. Eu dobrei aqui, ó, e selei aqui as pontinhas, tá? Eu vou usar aqui, ó, eu vou usar 18 centímetros, 18 centímetros pra fazer o acabamento do nolzinho. Então, eu vou deixar ele aqui. Vou usar esses grampinhos aqui pra poder me ajudar. Esse alfinete aqui, a agulha em linha já está aqui. Então, vamos começar. Bom, eu quero com o meu fundo preto, né? Então, eu coloco aqui, ó, ponta com ponta. E dobro pra colocar ponta com ponta. Aperto bem aqui, ó, pra ficar bem marcadinho aqui no meio, ó. Tá vendo? Ó. É porque é preto, não tá pra parecer. Mas tá aqui, ó, focou. Eu vou fazer a seguinte forma. Eu vou pegar essa ponta aqui, ó, e vou trazer aqui nessa marcação que eu fiz. Então, eu não vou vir assim, assim não, tá? Eu vou vir com ela assim, ó, tortinha. E vou colocar aqui, ó, assim, rentinho aqui, ó. Tá vendo? Rentinho. Ó, como ela vai ficar. É que eu posso prender aqui, ó, com o bico de pato, ó. Eu prendo pra ficar aqui certinha. Aí, aqui eu faço a mesma coisa, em vez de eu ir certinho, eu venho tortinha e, ó, posiciono aqui em cima da outra. Segura, segura aqui assim, ó, firme, tá? Pra não sair e prendo com... E prendo aqui, ó, tá bom? Então, eu vou deixar ela aqui. Vou fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui. Gente, se vocês não conseguirem fazer esse agora, tá? Vocês assistem o vídeo quantas vezes for preciso. Se for preciso estragar a fita, estraga a fita, mas... Pega porque esse tá facinho. Esse aqui tá mamão com açúcar. Ó, segura a fita, traz até aqui e... Ó, tá vendo? E prende aqui. Então, a fita, ela não vem assim. Você vai dar uma voltinha com ela assim, ó. Tá? Dessa voltinha com ela aqui, vai... Ó, ela tem que ficar assim. E vai prender aqui com grampo, com... Com o bico de pato, tá? Ela fica assim. A mesma coisa a gente faz com essa outra parte aqui, ó. Deixa eu botar numa posição aqui melhor. Prende aqui, ó. E... Traz ela pra cá, ó. Assim. Você vira ela assim. Tá? Aí você ajeita aqui a posição. Você quer que ela fique. Coloca na posição certinha. Rentinha aqui a outra. Assim. Segura bem firme mesmo. E... Prende, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Agora a gente vai alinhavar. Vamos alinhavar. Você vai começar, ó. Por cima. Assim, ó. Um... Dois... Um... Dois... Um, dois... Um, dois... Três... Acho que eu já alcancei a outra parte. Eu posso tirar... Perdão. Fiz errado. Não, 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 não. Prende aqui novamente. A gente tem que unir aqui, ó. Assim. Agora, eu venho, ó. Dessa voltinha aqui. Aí eu vou por cima. Veja se eu tô pegando todas. Olha aqui, ó. Por trás. Deixa eu ver se eu tô pegando todas as fitas e... E venho alinhavando. Um. Dois. Eu vou olhando pra ver se tá tudo ok. Três. Um. 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 Opa. Peço a ajudinha que eu uso o universitário aqui, ó. Um. 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 Cinco. Seis. E sete. Então, eu comecei por cima, eu termino por cima. Aí agora a gente puxa aqui, ó. Tá vendo? Então, o nosso lado certo vai ser esse aqui, ó. Puxa pra flanzir. Ó. 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 Pronto. Aí eu volto com a agulha aqui na frente pra prender bem. E eu volto pra trás. Vamos fazer o acabamento do nãozinho aqui. Pronto. 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 Passo três vezes aqui, ó. Puxo bem. Mas eu posso cortar aqui, ó. Vou aprender com essa técnica facinha aqui. Não aprende mais não. Então, o lado certo é esse. Aqui, ó. A gente pode dar uma puxadinha aqui, ó. Ajeitadinha aqui, ó. Agora, vamos fazer aqui o nozinho pra gente terminar o acabamento. A gente junto ele todinho aqui, ó. Tá vendo? A gente junto ele pra ele ficar assiminho. Assim. Não sei porque ele também não quer ficar. Essa fita tão boa de dobrar. Não sei porque que tá acontecendo. Mas ela vai dobrar. Aqui, ó. Aqui, a dobra. Aí, eu faço assim, ó. Essa perninha aqui, que tá por cima, eu venho, passo ela aqui no meio, ó. E puxo. Ele fica assim. Entenderam? Vou fazer de novo. Ó. Eu junto ele assim. Essa perninha aqui, ó. Essa perninha aqui, ó. Que vai por cima, eu coloco pra dentro. Viro ele. Ó. E puxo. Aí, fica assim. É porque tá no... Uma fita preta. Escura. Aí, eu posiciono aqui, ó. O meio. Mais ou menos. Como eu quero que ele fique. Ele vai ficar em pézinho, assim, ó. Aí, eu vou ajeitando. Ó. Veja aqui atrás, tá tudo ok. Aí, eu vou colocar um bico de pato. Ó. A minha cola já tá super aquecida aqui. Então, eu passo a cola no... No laço. Não no... No bico de pato, não. Porque o bico de pato de metal, ele... Ele esfria rápido. Aí, a cola... Seca rápido e não cola direito. Então, a gente bota ele assim, ó. Já deu uma firmada. Né? Agora, eu venho aqui, ó. Passo a cola aqui nesse meio. E posiciono aqui, ó. O centro do laço. Ó. Tirando porque... Ó. Vai aparecendo. Ó. Posiciono aqui. E agora, eu levanto essa parte aqui. Eu passo cola aqui. Vamos lá. Assim. Corta aqui o excesso e passa a cola aqui nessa pontinha e junta aqui. Faça a mesma coisa desse lado aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Eu atiro o excesso. Agora é só vir ajeitando, entendeu? Até o menos. Então tá aí o nosso laço. O nosso botique é abertinho, tá? Se você gostou, já deixa aquele like lá pra mim. Aqui ele vai formando, quanto mais a gente abre assim, ele vai formando esses biquinhos aqui, que é o que dá esse charmezinho aqui nele aqui, entendeu? Então é só vocês abrindo, por isso que o nome dele é Laço Abertinho. É só vocês montar ele, deixar ele de acordo com o seu gosto, entendeu? Então, se você gostou, já deixa um joinha lá pra mim, compartilha o vídeo com as amigas pra ela ser beneficiada também com o nosso trabalho, tá? E é isso aí, meninas. Espero que vocês gostem, tá? E cada dia eu vou trazendo mais novidade aqui pro nosso canal. Ó, conforme você vai ajeitando, tá vendo? Ele vai pegando a forma. É só questão de paciência e jeito aqui com ele. Aí você vai abrindo, vai torcendo, tá? Do jeito que você quiser que ele fique, ele vai ficar, tá? Aí é com você e com o seu laço. A forma que você quer ele vai depender de você, tá? Eu fiz esse acabamento aqui pras meninas do grupo V, porque elas estão com dificuldade. Ó, como é que fica, viu, meninas? Depois é só limpar a cola. Atrás ele fica assim, ó. E na frente ele fica assim, formando esses biquinhos aqui, ó. Assim, né? Então, meninas, é isso aí. Obrigada por vocês ficarem aqui até agora, comigo assistindo o nosso vídeo. E até o próximo vídeo aula aqui no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.